O que você vai fazer com esse banco? Quer colocar aqui na frente? Quer colocar aqui na frente para você sentar? Ela bateu, Sheila Vai, foi medo, foi medo Ai, foi medo, foi medo Não, 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 não Ninguém Tô! Tô! Eu não posso, eu tenho que ser urmado aqui Aí quando ele tocou Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Para da galera A gente tem mais um vídeo Tirei tirar foto É aí, querido Quer um palme? Vamos lá Ele falou, né Ele falou para mim Você também está do banhão Olha! Tá covendo? É, é, é! É, 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 é! Tá com a gente, mano. É, é, é! É, é! Tá com a gente, mano. Tá com a gente, mano? Não, tá de almoxieta. É, quebrou o mal! Nossa! E o Rorinho tá lá, bem, batendo a cabeça lá, bem, na área. Vai, 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 vai! Não tá com a minha mão, não tá com a minha mão, não tá com a minha mão, eu já vou. Tá, vai! Tá, vai, 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 vai! Tá, vai, vai, vai! O que é que eles iriam de espiral? 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 O 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 que eles iriam de espiral? Para a frente, para a frente. Para a frente, para a frente, para a frente. Para a frente, para a frente, para a frente. 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 Não tem espaço, né? 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 Pega e joga ele lá do outro lado Pega ele e põe ele lá do outro lado Pega ele e põe ele lá do outro lado Pega ele e põe ele lá do outro lado Pega ele e põe ele lá do outro lado Pega ele e põe ele lá do outro lado Pega ele e põe ele lá do outro lado Pega ele e põe ele lá do outro lado Pega ele e põe ele lá do outro lado Pega ele e põe ele lá do outro lado Pega ele e põe ele lá do outro lado Pega ele e põe ele lá do outro lado Pega ele e põe ele lá do outro lado Pega ele e põe ele lá do outro lado Ô Rafa, não é pra levar o gol. Ó, quer dizer, tira o ombro daqui. Confia uma defesa do meu pai na gaveta, ó. Ó, quer dizer. Pera aí, anezinha, câmera. Ó, defesa do meu pai na gaveta, quer dizer. Não, fecha a barreira. Fecha a barreira. Senta calado, velho. Se fosse ele ia pegar, assim. Hã? Se fosse ele ia pegar, assim. Ih, ó. Aí, pegar o gol. Hã? Se fosse ele aqui, pode despedir com os outros. Vai embora daqui, vai. Foi, 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 foi daqui já, ó. Comenta. Boa, boa, Carlos. Vamos lá, Julinha, tá pegando a jogada. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Vamos lá, a merda do gol. Vamos lá. Ei, ei. E aí, ei, ei. Muito bom, velho. Vamos lá. Vai, o Marcelo, você é cancelado. Tá vendo? Põe na frente, claro. Quem vai ao meio? Não, 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 não. Vai no meio, vai no meio. Vai no meio. Vai no meio, vai no meio. Vai no meio, vai no meio. Vai no meio, vai no meio. Ei, ei. Ei, ei, ei. Não, não, não. Vai no meio. Vai no meio, vai no meio. Não, não, não. Não vai colocar o seu no jumbi não. Você cansou, meu? Não, não. Cansou? Cansou? Não, não. Não, não. Não, não. Cansou? Não, não. Não, não. Mas ali nem cansou. Você tirou o cara. Olha a tampa da garrafa. Ela cansou, mas já está morto. Estou louco? Eu não estou mortando. Não estou. Cansou. Estou louco. Estou louco. Vamos, Kaique. Vamos, Kaique. Vamos, Kaique. Vamos, Kaique. Sai mais rápido essa bola. Fira a garrafa daí. Vai bater a coisa da garrafa forte. Será que eu não sei, não sei. Tem um final que até derrubar. Vou pôr na onde isso aqui? Vamos lá. Cadê? 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 Quique. Não é. Fica aí, cara, zagueiro. Vebrou. Ah, febrou ele. Isso aí, direto. Ah, intercâ switching. Vou tomar a garrafa horizontal por conta rabiola também. Aqui! Continuando! Boca aí, joga ali, Edson! E aí parei, só cachaça! Vai chão de mãos demais! É agora, vou pegar tudo! Ô, gente, gente! Ô, Caetê, dá licença, senão não dá pra gravar aí depois! O que foi? Já que depois de rabarar aí, aí vocês saem! Tá ajudando, pelo menos! Tá fazendo os outros passar nervoso! Tá fazendo os outros passar nervoso! Ô, Caetê! O Padim tá ajudando ou tá fazendo os outros Passar nervoso jogando com ele? Nervoso! Ô, gente, eu quero filmar meu pai! Ô, Danicef, caramba! Cês tá na frente! Cês chegou aqui e quer dominar tudo! Quero filmar meu pai! Eu vou filmar o meu pai! Eu vou filmar o meu pai! Não, não, não! Não, não vai, não! Não, não vai. Não vai Céu, não! Não vai! Não, não vai! Fica a boca aí! Daí, não vai. Bate bem aí! Vamos, Celena! Oh, caralho, o pé! Oh, outro ataque!